Quem é o próximo presidente da Libéria? As urnas já fecharam, mas a pergunta fica por responder. Os resultados já serão conhecidos nos próximos dias. Dois milhões de eleitores votaram hoje entre o vice-presidente Santos, Josef Buakai, e a lenda de futebol, George Weah. As urnas abriram às sete da manhã, a mesma hora de Lisboa, encerraram às seis da tarde, e nem quem está na corrida à presidência perdeu a oportunidade de voto. Eu não estou associado à palavra perder, a vitória é certa, vou ganhar. Um Buakai não consegue nunca ganhar a um George Weah. A lenda de futebol assume a vitória. Do outro lado, Josef Buakai, vice-presidente sessante de 73 anos, também não perdeu a oportunidade de ir até à urna, num dia que diz ser um dia democrático. É um bom dia, como se fosse um teste à democracia. Éramos 20 e agora somos apenas dois. Esta foi a segunda volta às eleições presidenciais. Josef Buakai ou George Weah, um deles será o próximo chefe de Estado da Libéria.